Uau! Olha só essas miniaturas dos super-heróis e veja aí todos eles da Marvel, até agora estou a ver aqui, todas elas são e eles são da Marvel e foram criadas em desenhos animados, em bonecos 3D e muito, muito, muito realísticos, muito engraçadas e muito bonitas. Mas subscreva e comente qual é a melhor que você gostou, todas elas são bonitas, mas há uma que tu preferes, então gostaria de saber no comentário qual é o melhor super-herói que você gostou, olha o pequeno Thanos aqui, o pequeno Homem-Aranha, este aqui, não sei qual é, mas pronto, o Homem de Ferro, são várias as miniaturas, então comente e não deixe de subscrever. E ativar o sino de notificação para mais.